Um turista morreu após cair no mar enquanto tirava fotos. Imagens divulgadas pela polícia mostram o resgate. De acordo com os socorristas, o homem era de nacionalidade tcheca, tinha 53 anos e queria registrar as ondas gigantes, mas acabou se desequilibrando e caiu na água. Nós estamos falando ali numa região de muitas ondas, e ondas que se quebram nas pedras. Ainda segundo os paramédicos, todo o procedimento para tentar ressuscitar o turista foi realizado, mas infelizmente a morte foi constatada minutos depois. Esse caso aconteceu nas Ilhas das Canárias, uma comunidade autônoma espanhola.